E aí, nação celeste, bora que bora aqui no canal Cruzeiro Nostalgia trazer a vocês as últimas e as principais informações do Maior de Minas. Tá aqui, nação, essa é a capa de mais um vídeo. Bora falar sobre o Vinícius Lordelo, diretor do Cruzeiro. Ele, no caso, né, falou sobre o time dos anúncios de contratações na Raposa. Quero abordar esse assunto até de forma bem compacta com vocês, sucinta, rápida, enfim. Mais que o próprio expôs, que é uma coisa, nação, que se olharmos nessa gestão do Ronaldo, né, desde o final de dezembro para cá, ali, quando ele assumiu o Maior de Minas, né, já é observável, podemos dizer assim. É um perfil diferente do Cruzeiro no aspecto de fazer barulho sobre reforços. Até, eu diria, não só de contratações, mas também de saída. É basicamente o que iremos abordar nesse vídeo. Que eu peço para você que, logo de cara, é o seu like, deixa o seu joguinho para fortalecer o nosso trabalho. Comenta sobre o que você vai ouvir a partir de agora, que você vai acompanhar aqui no nosso canal. Se inscreva e eu peço que você também, por favor, compartilhe esse vídeo. Manda nos grupos do WhatsApp, Facebook, Telegram, manda para geral, pessoal. Maravilha? E esse é mais um vídeo patrocinado pela BR4Bet, nação celeste, que, uma vez mais, eu digo para vocês, não para de crescer. Se em 2021 tivemos aí a BR4Bet como a casa de apostas que mais cresceu no mercado, esse ano não vem sendo diferente. Simplesmente a BR4Bet tem a melhor cotação do mercado. E aproveite essa melhor cotação para, hoje, você fazer apostas nessas partidas que vocês estão vendo aí na tela. Temos aí partidaças para você poder colocar a sua aposta. Temos Copa do Brasil, com Vitória em campo, com Internacional em campo também. Copa do Rei, com Betis. Temos também Copa da Inglaterra, enfim. Várias partidas para você acompanhar nesta quinta-feira e fazer a sua aposta na BR4Bet. Lembrando que você consegue fazer não só o depósito via Pix, mas também o saque. Aproveite, nação, e transforme o seu palpite em dinheiro. Simplesmente a BR4Bet, que é a sua casa de apostas favorita. Link na descrição, que, através dele, também vai te proporcionar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, está perdendo tempo por quê, hein? Clica no link, faça o seu cadastro, faça o seu primeiro depósito e, consequentemente, faça as melhores apostas na melhor casa de apostas. Maravilha! Bora agora, aqui nação, então, para a introdução do nosso vídeo. Eu quero trazer um tweet que o Vinícius Lordelo fez em meio às especulações no mercado. Zeca, atacante, que pode estar de chegada no Cruzeiro. Saídas do Thiago, no caso, para a Bulgária. Do Maicon para a equipe do Santos. Enfim, em meio a isso, o Vinícius Lordelo foi no seu Twitter fazer o seguinte comentário. Tá aí, ó. Notem que todas as contratações do clube só foram oficialmente anunciadas quando os trâmites estavam 100% concluídos. Mesmo com a imprensa noticiando antes. Funciona para toda e qualquer movimentação. Por isso que eu falo, né? Não só a contratação, mas também saídas. Mas o Cruzeiro não fala nada se estiver 99,9%? Não. O nome disso é responsabilidade. Eu acho que vocês já perceberam, né, nação? Que o Cruzeiro, a gestão do Cruzeiro, o setor de comunicação, de marketing, enfim, não importa. Geralmente, não vem deixando rastros de negociações. Se alguém da imprensa, os bem informados, quiserem se aprofundar a respeito de algum nome que possa chegar, que possa sair, vai precisar recorrer a terceiros. Porque o Cruzeiro diretamente não apenas comenta, mas também não dá spoiler nos bastidores para tais jornalistas, deixa eu sair da tela aqui, recebendo ligação no meio do vídeo, mas enfim, não dá spoiler a respeito sobre a movimentação no mercado do Cruzeiro. E eu vejo, nação, sendo bem sincero, que esse tipo de prática no mercado é muito positiva. Até para se pensar em trazer nomes certeiros e evitar uma concorrência maior do que o normal. Quando você coloca o nome sendo ventilado no Cruzeiro, com uma negociação já avançada, o que acontece? Outros clubes olham aquilo e também podem acabar virando um concorrente do Cruzeiro. Ou até diria o contrário também, dentro da mesma negociação, com aquele jogador específico, os trâmites podem mudar simplesmente pelo fato da negociação ter sido vazada. Então é interessante esse tipo de movimentação. E, já aproveitando o gancho sobre esse assunto, Vinícius Lordelo, gestão do Ronaldo, é o seguinte, o Cruzeiro perdeu agora recentemente alguns jogadores que precisam ser repostos. Marcelo Moreno saiu, o Thiago saiu, agora o Maicon saiu. E espero que dentro dessa surdina, dentro desse jeito mineirinho de negociar, o Cruzeiro já esteja visando nomes para suprir estas ausências. Se na defesa tínhamos ali uma esperança de uma zaga em 2022 com o Maicon e Sidney, cai por terra. Se víamos no elenco, no plantel, Thiago, Edu e Marcelo Moreno, e além do Vitor Roque, para fazer aquela função do 9, hoje o Cruzeiro tem apenas o Edu e o Vitor Roque. Ou seja, movimentações vão precisar acontecer, além de trazer um atacante de beirada de canto, enfim. E eu espero que isso esteja acontecendo dentro dessa política, que do nada, entre aspas, claro, a gente possa acordar com uma informação bombástica de um jogador que esteja chegando para a Série B. Porque vamos precisar, viu, nação? Hoje, não sei se vocês concordam comigo, mas o plantel do Cruzeiro não está qualificado para chegar numa Série B e nos trazer uma tranquilidade de que vai brigar para o acesso. Os números dizem ao contrário, mas o Cruzeiro vem perdendo peça aí praticamente uma por semana. Então, vamos precisar, sim, de reposições. E que o Ronaldo não pense apenas em ficar cortando, cortando, cortando gastos. Porque está certo, claro que está certo. Mas, gente, se quisermos voltar a ter um protagonismo dentro de campo, vamos ter, sim, que ir atrás de contratação. E aí, doa a quem doer, inclusive, a própria sangria que foi feita ao Cruzeiro e que nos deixou nessa situação. Pelo menos essa é a minha opinião. Deixe a sua visão na ação aí nos comentários. Fechou? Chegou até aqui? Likezão nesse vídeo. Eu peço que vocês também comentem, deixem aí a visão sobre o que eu abordei aqui com vocês agora, tá? E só para a gente poder finalizar, lembrar que eu trouxe um vídeo para vocês no finalzinho da noite de ontem. E nesse vídeo, na ação, eu abordei esses assuntos, tá? Então, se você, de repente, não está por dentro de nada desses três assuntos que você está vendo na tela, clica aí no link que está na descrição sobre o vídeo anterior para você acompanhar essas informações. Fechou? Se chegou até aqui, o meu, muito obrigado. A partir daqui, só posso te desejar uma ótima continuação de dia, de semana. Fiquem na paz do nosso Senhor, nação celeste. E até a próxima. Eu fui. Tchau! Fiquem na paz do nosso Senhor, vamos, vamos, vamos pro Senhor! Fiquem na paz do nosso Senhor, vamos, vamos pro Senhor! Cruzeiro, meu amor, amor, vamos, vamos, cruzeiro, cruzeiro, querido, cruzeiro, meu amor, amor, vamos, vamos, cruzeiro.